Nós estamos chegando então para mais um devocional, 10 minutos com Deus, uma produção do Instituto Alvo e da nossa equipe de inclusão para os nossos queridos amigos e amigas que são pais de autistas e nós estamos sempre focando neles, embora todos são bem-vindos e eu creio que de alguma maneira o que a palavra de Deus tem para dizer para uns terá para dizer a outros também. Então, mesmo que não seja o seu caso, mas você é bem-vindo aqui. E para quem está no Instagram, vamos deixar o convite para que você entre no nosso canal do Telegram, tá bom? Essa é uma produção de 10 minutos exclusiva para o canal do Telegram Autismo no Alvo. O que nós estamos fazendo no Instagram esses dias? Apenas para você saber e para a gente trazer também para o nosso grupo, você que é pai ou mãe de autista ou você que é pastor de uma igreja e que está lidando com essas questões, nós estamos produzindo esse devocional no meio do dia com o propósito de trazer a livre procuração das pessoas e é assim que a gente está trabalhando. Então, hoje nós vamos pensar mais uma vez, ontem a gente falou um pouquinho sobre a história do cego de nascença, que os discípulos perguntaram quem é que nasceu cego, quem é que pecou, ele ou seus pais para que ele nascesse cego? Já tinham aí a impressão de que a resposta, já achavam que a resposta certa era uma das duas e a gente viu que Jesus falou, olha, nem um nem outro, ele nasceu assim para que a glória de Deus ou o poder de Deus se manifeste nele. E nós falamos sobre como a gente às vezes precisa se livrar dessa ideia errada de que meu filho é autista porque eu fiz alguma coisa errada, eu pequei, eu fiz alguma coisa que não devia, essa ideia é completamente equivocada, mas a ideia que você tem que ter é, bom, eu posso ver a glória de Deus manifesta no meu filho, é esse pensamento que você tem que ter. E hoje eu queria compartilhar, eu já escrevi sobre isso no Instagram e nós compartilhamos isso na leitura da Bíblia que a gente faz todo dia às seis da manhã, mas o Salmo 94 tem uma expressão muito linda que eu acho que você vai gostar de ouvir, porque pode ser que isso esteja passando na sua mente agora, ou nesses dias que você enfrenta essas dificuldades. Pessoas que estão, por exemplo, tem alguns amigos cujos filhos estão recebendo o laudo de autismo agora, e estão entrando naquele processo, às vezes de negar, às vezes de se revoltar, ou às vezes de um luto, até que então isso seja superado e a vida siga. E nesses momentos é muito comum que as pessoas tenham dúvidas, por que isso está acontecendo comigo? Por que foi com o meu filho? O que eu fiz de errado? Por que o senhor está permitindo isso na minha vida? Especialmente aqueles que são cristãos, costumam ter essas dúvidas, talvez por causa da sua ideia, da sua teologia de que quem é fiel a Deus, quem é temente a Deus, não passa por nenhum tipo de revés. E isso não é exatamente dessa maneira. Mas nesses momentos, olha que coisa interessante que esse salmista falou. Aliás, os salmos estão uma grande fonte de consolo, de conforto e de identificação para as pessoas que passam por momentos difíceis na vida. Olha o que o salmista no Salmo 94 escreveu, Salmo 94, 19. Quando minha mente estava cheia de dúvidas, teu consolo me deu esperança e ânimo. Eu vou repetir, quando minha mente estava cheia de dúvidas, teu consolo me deu esperança e ânimo. Pode ser que você, pai ou mãe de autista, está passando justamente esse processo. A mente cheia de dúvidas, essas perguntas que eu fiz agora há pouco, podem estar povoando a sua mente. Por que isso está acontecendo comigo? Por que com o meu filho? Até quando isso vai, eu vou ter que lidar com isso? Como é que eu vou superar esse momento e o que vai ser do futuro do meu filho? Muitas dúvidas. E eu vou te dizer, não há nenhum erro, nenhum pecado em você ter essas dúvidas. É natural que a gente tenha essas dúvidas. Tenho ouvido de muitas mães e pais também, mas especialmente de mães, esse relato, esse testemunho. Quando o laudo chegou, eu não sabia o que fazer. Portanto, sua mente estava cheia de dúvidas. E é natural, você não esperava ou não planejava enfrentar essa realidade. E essa realidade, no caso de ter um filho autista, ela chega para ficar. Ela não vai ser por uma semana. Não vai ser alguma coisa, não é como uma doença que daqui a pouco é curada e pronto. Não é uma doença. É um estado, é uma situação. Então, você vai conviver com isso pelo resto da sua vida. Então, é natural que haja dúvidas. E veja, a minha palavra para você hoje não é, não tenha dúvidas, você não tem direito de fazer perguntas. Não, não é essa a palavra correta. À luz do salmista aqui, o que eu posso dizer é que você terá dúvidas, a sua mente está cheia de dúvidas agora. A grande questão é o que é que você faz com elas. O que é que o salmista diz que fez? O salmista disse assim que quando as dúvidas povoaram a sua mente, quando a sua mente estava cheia de dúvidas, ele encontrou respostas no consolo de Deus que lhe deu esperança e ânimo. Olha que coisa interessante. E eu não estou querendo aqui espiritualizar a coisa e tratar isso como se fosse uma coisa meio de quem é aquele iniciado, que começa a fazer aquela meditação, aquela levitação e entra em transe. Não, não se trata disso. Nós estamos falando da vida real aqui. Ter dúvidas sobre o que está acontecendo e até mesmo sobre os porquês. Por que isso está acontecendo? O que vai ser? É normal. Agora, não é um paliativo, não é um placebo a confiança que a gente pode ter em Deus. Esse consolo que ele está falando aqui é quando eu pego as minhas dúvidas, todas elas, eu estou em busca de respostas, eu quero saber os porquês, eu quero saber o que vai acontecer. Eu pego tudo isso e vou diante do senhor e digo, senhor, eu não sei, mas o senhor sabe. E olha, quando você faz isso, não é que os problemas desaparecem, não é que as coisas se resolvem automaticamente, mas o resultado vai ser exatamente esse que disse aqui o salmista. Você vai encontrar esperança, eu gosto dessa palavra, esperança e ânimo. Talvez é disso que você está precisando hoje. É disso que um pai ou uma mãe recém-laudada, o filho foi recém-laudado, precisam. Eles precisam de esperança, eles precisam de ânimo. E você vai encontrar isso no abraço, no acolhimento, no aconchego, na terapia, onde for possível. Mas essas ações práticas que você vai viver, nada mais são do que o abraço do eterno na sua vida. Isso não muda a situação, mas isso te dá a condição de enfrentá-lo. Alguém disse que quando Deus não nos livra das tribulações, ele nos livra nas tribulações. É ou não é um consolo? É ou não é uma coisa importante para você conseguir viver? Talvez você tenha que compartilhar esse vídeo com alguém que você conhece e que está passando. independentemente de ser um pai ou mãe de autista, embora nós estamos falando com eles aqui nesse canal. Mas independente disso, há outras pessoas que precisam dessa palavra, assim como você. E você tem que estocar no seu coração essas verdades para que você possa lidar adequadamente com as coisas que vão acontecer. Não é isso? Então, essa era a minha palavra para vocês hoje. A gente prometeu 10 minutos, então nós estamos entregando 10 minutos. Eu não quero que você pense que você vai tomar mais tempo. Você pode entrar em contato com a gente, pode entrar em contato comigo, pode comentar. Aqui, se você já está no canal do Telegram, comente aí o que você achou dessa palavra, desse vídeo. Se você está no Instagram, comente também, marque outras pessoas e venham com a gente. De ontem para hoje, nós já tivemos um salto aí, quase que dobrou o número de pessoas no canal do Telegram. Autismo no Alvo, venha participar com a gente. Nós temos esse devocional todo dia, ao meio-dia, e outras dicas e outras participações da nossa equipe de inclusão do Instituto Alvo. Valeu! Pessoal que está aqui no Instagram, ainda vou falar mais uma coisinha com vocês. Pessoal do Telegram, valeu! Compartilhem e chamem mais pessoas. Compartilhem o link e venham todos. Um abraço. Até mais, pessoal!